Uma movimentação na garagem de um condomínio em Uberlândia durante a madrugada. Um homem de agasalho, bermuda e parece estar descalço. Não é um morador atrasado para o trabalho, é um ladrão. Rafael, a bicicleta estava acorrentada nesta pilastra aqui. A dona do veículo pensou que estava segura, porque aqui é um condomínio, tem concertina. Mas o ladrão entrou pelo portão social e não teve nenhuma dificuldade. Eu não imaginava que a gente tenha uma segurança aqui dentro. O portão, se ele abre, 30 segundos ele dispara. No dia ele não disparou. Quase duas e meia da manhã, o ladrão está agachado em frente à bicicleta acorrentada pilastra. Veja que tem um carro prata na vaga ao lado. Com a movimentação do bandido, as luzes da garagem foram acesas. Ele levanta, agacha de novo, força para arrebentar a corrente. Em poucos segundos, o criminoso consegue. Puxa e retira a bicicleta. Sai empurrando o veículo tranquilamente. O ladrão parece que sabia exatamente o que queria. Ele caminhou alguns metros e veio até essa pilastra, onde estava a bicicleta da vítima. O interessante é que tinham outras bicicletas aqui no condomínio. Ele usou duas barras de ferro e conseguiu arrebentar o cadeado. Deu um prejuízo em poucos segundos de mil reais. Nossa, foi péssimo. Saí para trabalhar, cheguei aqui, vi a corrente toda arrebentada e faltando uma bicicleta. Aí na hora eu liguei para o meu marido, falei para ele que tinha roubado uma bicicleta. Tem quatro meses que eu tenho ela, então a gente está pagando. Esse não foi o único prédio invadido na mesma região. Parece que os condomínios do bairro Santa Mônica estão sendo o mesmo alvo de ladrões de bicicletas. As fotos registraram um pouco do rastro do criminoso. O interfone do portão social estragado e veja só o cadeado que trancava a bicicleta furtada. Foi a segunda invasão a este prédio. Mexeram no interfone, fizeram algum tipo de curto para poder abrir os portões. Entraram, eles arrombaram um cadeado de uma bicicleta, levaram, tentaram arrombar o outro, mas não conseguiu porque estava amarrado na pilastra e saiu. Aí quando a gente acordou na parte da manhã, que foi entrar, o portão aberto, o de dentro e o interfone todo derrubado. Eles estouraram, eles tiraram a gradezinha do interfone e fizeram esse curto para poder abrir os dois portões, onde eles entraram e graças a Deus eles não subiram. Aqui no Santa Mônica ele disse que já foram em vários condomínios e casas também, que eles estão tentando, como os interfones eles abrem os portões, aí eles estão tentando fazer esse curto para poder abrir, para poder entrar. A dona da bike furtada soube de outros crimes cometidos aqui no Santa Mônica e decidiu divulgar as imagens para alertar outros moradores e donos de bicicletas. Ela sabe que é difícil recuperar a bike, mas tem esperanças. A gente queria recuperar a bicicleta.